Que é, família, daqui fala o J privado, atenção, é o J privado, bomba, general Higino Carneiro, responde João Lourenço, o presidente do MPLA, lhe fazendo lembrar que, enquanto o jogo não começa, os jogadores devem estar preparados. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora, no canal AMS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, tá quente no MPLA, mano. E o Eri, vale ressaltar que nós estamos na campanha de bater 200 mil inscritos, tá, e para que nós consigamos bater essa meta, por favor, você que assiste nossos vídeos, faça a questão de se inscrever, mano, não custa nada, é o mínimo que vocês podem fazer. A notícia é free, é de graça, se inscrever também não custa, você não vai partir a mão se fazer isso, mano. E o Eri, por favor, nos ajuda, que é bem importante, ok? Tamo juntos, divulga sua marca aqui na nossa plataforma, cria sua própria opinião, não se distraia com o MPLA, todos esses são marimbondos, são ladrões, todos eles. Cria sua própria opinião, para assim nós conseguimos derrubar o MPLA e todos esses gatunos que andam a roubar o dinheiro público. E outra, divulga sua marca aqui na nossa plataforma, faça como a Rosas Business Corporation, desde já, vamos levar aqui o recado dos mesmos, let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manoel Rosa Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manoel Rosa Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o standar, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manoel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manoel Rosa Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880. Ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto e diz, vim pelo J-Priva. A bomba, general Higino Carneiro, responde o presidente do MPLA de nome João Lourenço. Lhe fazendo lembrar que, enquanto o jogo não começa, os jogadores devem estar preparados. Como assim, família? Sim. Como vocês sabem, recentemente teve uma reunião do burro político do MPLA, na qual o João Lourenço veio a público simplesmente tecer essas declarações. Vamos lá ouvir. Realizamos esta reunião extraordinária do Comitê Central do Partido para se convocar e preparar a realização do Congresso Extraordinário do Partido, que terá lugar em dezembro do corrente ano. O Congresso vai refletir sobre os 50 anos da nossa independência nacional a comemorar no próximo ano o percurso de luta, de vitórias e de glória percorridos e perspectivar o futuro do Partido e da nação. Em todas as fases da luta, o MPLA soube sempre analisar com realismo, pragmatismo e olhar crítico a situação vigente, os perigos e ameaças, a correlação de forças, a conjuntura nacional e internacional, definindo com assertividade os caminhos a seguir para cumprir com a missão de melhor servir Angola e os angolanos. Cumpridas com sucesso as fases da luta pela independência nacional, pela sua consolidação e defesa da soberania nacional e após o alcance, manutenção e consolidação da paz e da reconciliação nacional, nosso foco deve estar virado, sobretudo, para a consolidação da democracia e o desenvolvimento econômico e social do país. Fazer com que todos os cidadãos angolanos sejam participantes ativos destes dois processos, o da democratização da nossa sociedade e o do desenvolvimento econômico e social, deve ser a nossa principal missão, enquanto partido, com a responsabilidade que os angolanos nos conferiram, de governação do país. Todo o nosso saber, talento e energias devem estar concentrados na busca das melhores soluções para resolvermos os problemas do povo angolano. Não se vislumbram eleições gerais no país para breve, por não ser o tempo estabelecido pela Constituição. A política é um jogo e, como em qualquer jogo ou competição, só vencem as equipas cujos jogadores ou atletas se submetem à organização e disciplina do coletivo e respeitam as regras do jogo e a orientação da equipe técnica. Ninguém começa o jogo sem ouvir o apito do árbitro. Ninguém inicia a corrida de atletismo sem ouvir o tiro de partida, sob pena de ser desqualificado e prejudicar a equipa. Nós estamos em plena competição, não podendo deixar-nos distrair por agendas que em nada ajudam a mantermos o foco na necessidade de cumprirmos com o programa de desenvolvimento nacional, com a necessidade da diversificação da nossa economia, de aumentarmos a produção nacional para garantir maior oferta de bens e de serviços, de aumentar as exportações e a oferta de postos de trabalho. Após isso, os candidatos à presidência do MPLA vieram ao público simplesmente responder. Não foi só o Eugênio Carneiro, o Antônio Venâncio também respondeu. Mas antes, vamos ler aqui o que o Eugênio Carneiro disse nas suas redes sociais. O general Eugênio Carneiro, aspirante a líder do MPLA, acredita que quem deseja concorrer à presidência do partido deve preparar-se com antecedência, sem, no entanto, deixar de aguardar o apito do árbitro. Fonte Valor Econômico. Desta forma, Eugênio Carneiro responde a João Lourenço, um dia depois do atual presidente do partido ter deixado um recado claro aos putativos candidatos à presidência e aos seus apoiantes. Fontes próximas ao antigo governador de Luanda afirmaram a rádio essencial que o general tem a expectativa de que, quem deseja concorrer, que se prepare. Eugênio Carneiro manifestou recentemente a intenção de avançar para a liderança do MPLA e até já apresentou a sua agenda como um foco combate à fome e à pobreza, na promoção de emprego e desenvolvimento de infraestruturas sociais, com destaque para os cuidados primários da saúde, a aposta na educação, na proteção social e no saneamento básico. E o Eri, essas aqui foram as declarações propriamente do Eugênio Carneiro. Diz basicamente aí, quem deseja concorrer, que se prepare e que, enquanto jogo, não começa, os jogadores devem estar preparados. Realmente é isso. João Lourenço está fazendo tudo. É porque ele não está habituado com múltiplas candidaturas no MPLA. Por isso que ele está com essa confusão toda na cabeça. Quem também não ficou de fora, que veio a público comentar a situação, responder o presidente da República de nome de João Lourenço, foi o Antônio Venâncio, um também putativo a candidato à presidência do MPLA. Sim. O mesmo foi escrever um artigo dizendo o seguinte, dissipando os seis grandes equívocos, constitucionalmente, cabe ao presidente da República de a sua voz e consultas feitas a convocar as eleições gerais. Na fonte clube capa.net. E vamos ouvir aqui o que o Fernando, ou como que fala, Antônio Venâncio, disse. Dissipando um equívoco. No MPLA, a convocatória para as eleições internas não é da competência do seu presidente, compete ao Comitê Central do Partido. Assim estabelecem os estatutos. Segundo equívoco. No âmbito dos direitos constitucionais civis e políticos dos cidadãos, estes têm direito de eleger e serem eleitos, e qualquer um pode aspirar ao mais alto cargo do país ou do partido em que milita, se entender que reúne os requisitos exigíveis e as condições do país justifiquem a pretensão. Nós, os militantes do MPLA, também gozamos destes direitos. Terceiro equívoco. A decisão para esta pretensão é individual e não depende do presidente da organização nem de qualquer dos seus organismos. Trata-se de uma decisão de consciência unipessoal, que uma vez publicamente declarada se dá o nome de pré-candidatura. O declarante é então designado pré-candidato. Não havendo arbitragem, senão a própria consciência do militante, o cidadão, livre, reunirá todas as condições administrativas, técnicas e numéricas para que, em tempo determinado pelos estatutos, apresente a sua decisão em candidatar-se junto da comissão criada para o efeito. No nosso glorioso, nós damos o nome de subcomissão de candidaturas, subdivisão da comissão eleitoral. Também aqui, ao contrário do que dizem, a candidatura não depende do presidente do partido, depende da decisão da subcomissão, depois de verificados os requisitos estatutários exigíveis. Este processo, de apresentação dos documentos de candidatura, terá lugar depois da convocação do Congresso, 2026. Mas isto não impede que o pré-candidato inicie suas tarefas preparatórias o quanto antes, o mais cedo possível. Quinto equívoco. Uma vez apurados os candidatos, 15 dias depois inicia a campanha eleitoral interna entre candidatos, que só termina 45 dias antes do Congresso. Também aqui, o presidente do partido nada determina, é uma concorrência livre e democrática. Sexto equívoco. O sinal, a pito, de partida para pré-candidatos não é dado por ninguém, só depende do militante decidir iniciar o seu processo com seus camaradas que o apoiam. O sinal de partida para a definitiva apresentação da candidatura, depois deste reunir 5 mil subscrições, não é dado pelo presidente do partido, é dado por convocatória do CC. O apito final para a corrida ao cargo, também não parte do presidente do MPL e acessante. Vem da comissão eleitoral e é decidida finalmente pelos distintos delegados ao Congresso pelo sistema de maioria de votos. O candidato vencedor é depois reconfirmado, cabeça de lista, por deliberação do Comitê Central, e este receberá o apoio das estruturas do partido para concorrer em 2027 à presidência da República contra os demais candidatos dos partidos políticos no âmbito da lei dos partidos e das eleições gerais. Espero ter dissipado os equívocos em torno do discurso do nosso atual presidente do partido. Saúde os nossos potativos candidatos e aproveito a endreçar votos de boa saúde para cumprirem com êxito a engente tarefa de preparação dos seus processos para que tenhamos, em bom tempo, candidaturas do mais alto nível rumo à democratização interna. E aí, família, vocês ouviram? O Jota Privado, o que é que tens a dizer? Olha, eu simplesmente volto a reiterar. Nem João Lourenço, nem Antônio Venâncio, nem Fernando da Piedade e Dia dos Santos, nem ninguém no MPLA está capacitado para governar o país, está a entender? Ainda assim será o MPLA, ainda assim terá o borró político do MPLA, está a entender? Infelizmente é isso. Eles podem vir com proposta, entre outros. O MPLA tem que sair do poder. Isso é que nós queremos. Ah, se vai vir qualquer... Podem se candidatar aí vocês dentro, podem se arranhar, se mastigar, se comer, se dribular aí vocês dentro todos, está a entender? Dentro da nossa organização política. E ah, vocês são livres para fazer o que quiserem, mas agora, vocês não estão aptos para governar o país. Já mostraram por A mais B que vocês são os fracassos. Infelizmente. Eu poderia muito bem vir aqui a público falar outra coisa, mas infelizmente não tenho o que falar. O que eu tenho a dizer é isso aqui. O MPLA são os frouxos fracassos. E o Eric, é basicamente isso. Estamos juntos. Jota provando na casa, One Love. Vigia, tá? Nós estamos a alertar todos os santos dias. Estamos a alertar todos os santos dias. Vigia. Estamos juntos. One Love, Deus abençoe a Angola e todos os angolanos. Então, eu vou assistir aos santos dias. Tchau. Tchau.